Qual é a maior dificuldade que se tem hoje de se transformar uma máquina pública, como é um governo de Estado, em um governo digital? A primeira questão que a gente vem observando no governo do Estado do Paraná é que o governo está muito preocupado com a questão da inovação. E a inovação não é só tecnologia, ela está longe de ser só tecnologia. Quer dizer, vem muito de uma cultura inovadora, de um mindset inovador, de um modelo mental inovador. Que as pessoas consigam pensar, enxergar o problema e buscar uma solução baseada nesse problema. Quer dizer, qual o novo serviço, qual a melhoria daquele serviço que pode ser implementado, que às vezes é simples, que muitas vezes nem passa pela questão da tecnologia. Então, um dos principais desafios, certamente, é a questão do modelo mental. Isso a gente vem conseguindo, com toda a equipe do governo que é preocupada com essa questão relacionada à inovação, mudar essa cultura no governo do Estado. E, com isso, realizar uma série de entregas que a população vem observando em relação à inovação. Como é que fica o servidor público? Como que ele se adequa a essa era digital para que os serviços possam chegar mais rápido ao cidadão? Eu vou te dar um exemplo das agências do trabalhador do Paraná. No Paraná, são 216 agências do trabalhador. Nós implementamos um sistema de agendamento digital, que o cidadão consegue agendar o seu horário para ser atendido, extremamente simples, mas que não ocorria anteriormente. O cidadão, às vezes, ficava lá duas, três horas em filas e hoje nem em cinco minutos ele é atendido. Esse é um dos pontos. A outra questão é que, hoje, a grande maioria da população possui um smartphone. Então, facilitar a vida do cidadão por meio, por exemplo, de aplicativos é algo que vem sendo buscado também. Nós lançamos recentemente o Paraná Serviços. O Paraná Serviços é um aplicativo que conecta o trabalhador autônomo com o contratante. Faz, então, a conexão, digamos, do trabalhador que é uma diarista, um marido de aluguel, um eletricista, pintor, marceneiro, enfim, gerando mais renda para esse trabalhador, porque o contratante consegue encontrá-lo num raio de 20 a 50 quilômetros por meio do aplicativo. Nós brincamos até que é um Uber do trabalhador autônomo. Quando a gente fala, quando você coloca que inovação vai muito além da tecnologia, mas para um governo se tornar digital, ele precisa ter tecnologia. Como é que o governo do Paraná está investindo para ter tecnologia? Bom, primeiro, a gente vem, essa nova gestão, vem buscando aproximar muito com o ecossistema de inovação do Paraná. Então, o Paraná é fértil em startups, em soluções e uma cultura inovadora. Quer dizer, é um ecossistema que já estava consolidado há muitos anos. Nós temos no estado também a Celepar, que é a Companhia de Tecnologia do Paraná. Então, a Celepar, ela presta serviços para as diversas secretarias do governo do estado, em diversas áreas e também para as empresas estatais do governo. E a Celepar, ela também veio nessa pegada de mudança de cultura, nessa pegada de implementação de novas tecnologias. Antes de olhar, lançou recentemente o PIA, que é o Paraná Inteligência Artificial, que é um aplicativo que reúne 350 serviços no mesmo aplicativo. Quer dizer, a Celepar vem sendo uma grande parceira no estado nessas entregas de tecnologia. Vocês usam computação em nuvem? Vocês estão pensando, quer dizer, para acelerar a oferta de serviço ao cidadão? Sim. Bom, internamente a computação em nuvem já é utilizada. Como citei agora também, o Paraná Inteligência Artificial é uma espécie de BIA do Bradesco, que é um processo de machine learning, realmente, que o cidadão pode perguntar sobre os seus pontos na carteira do DETRAN, sobre o valor que ele tem na nota Paraná, por exemplo, a receber. Enfim, são 350 serviços concentrados no mesmo aplicativo e com a vantagem de ser ainda no modelo de inteligência artificial.